Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa do Dicas Boas para Cachorro. Esse é o nosso programa, onde a gente discute e ajuda os donos de pets, donos de cães a conseguirem ter uma melhor vida, uma melhor harmonia com seus filhos de quatro patos. Meu nome é Alexandre Figueiredo, sou médico veterinário e o tema de hoje do nosso programa Dicas Boas para Cachorro é Meu cachorro é teimoso, ele não aprende nada. Então, se você acha que isso é verdade, se você tem um cachorro teimoso aos seus olhos, fica comigo aqui, que a gente vai falar bastante sobre esse tema. Bom, mas aí, o que significa, de fato, um cão ser teimoso? Porque, para muitas pessoas, a teimosia é uma coisa, para outras é outra, para outras é outra, fica ótimo, né? Mas, enfim, o que é para você um cachorro teimoso? Pensa aí na sua cabeça. Por acaso, ele é aquele cachorro que faz alguma coisa e você manda ele não fazer e ele faz de novo, né? Se você manda ele descer do sofá e não desce, é um cão desobediente, é isso que é teimosia para você? Vamos ver aqui o que o Google, o mestre dos burros aqui, diz para a gente. No caso de uma pessoa, tá? O adjetivo de teimoso é uma pessoa que insiste, que não desiste facilmente, obstinado, pertinaz. Ou seja, ele insiste e não desiste. Então, imagina o seu cão fazendo algo aí que ele não desiste e que ele insiste o tempo inteiro. E o que é ser teimoso? Isso na visão de uma pessoa, né? Teimosa é aquela pessoa com ideias muito rígidas, com posições muito firmes a respeito de tudo, e que, por isso, tem dificuldade de ouvir quem está ao seu lado. Por isso, não ouve mais ninguém, não consegue avaliar outros pensamentos ou ideias. Mas, hum, e agora? Será que isso faz sentido aí para o seu animal, para o seu cão, para o seu filho de quatro patas? Então, vamos botar essas ideias na cabeça direitinho e vamos tentar organizar e entender se faz sentido ou não o seu cachorro ser teimoso. Por mais que você possa jurar, bater o pé no chão e falar que o seu cachorro é teimoso por causa disso, disso e daquilo. Beleza? Então, vamos lá. Nosso próximo slide. Cachorro teimoso é igual a um cachorro burro? Isso é um questionamento que eu estou colocando aqui, porque eu já vi algumas pessoas falando que é o seguinte, Ah, não, o meu cachorro é burro, ele não aprende nada, ele é teimoso, você manda, eu falo com ele, eu peço para ele fazer tal coisa, ele não faz, ele nem me ouve, não dá bola para mim, não me obedece, eu chamo, ele não vem. Ou seja, qual é o problema que a gente está vendo aqui? É o cachorro que é burro? É aquela raça que às vezes as pessoas dizem que não entende, que não aprende, que tem dificuldade para aprender? Porque ou é uma falha de comunicação, ou é uma falha em quem está ensinando esse cachorro, ou até mesmo uma falha anterior a isso, uma falha de comunicação prévia, de entender o que o seu cão está querendo dizer com aquele comportamento. Então, a gente começa aqui agora a questionar um pouco se de fato o seu cão é teimoso ou se você não está entendendo o que ele quer dizer com aquele comportamento e até mesmo por que ele faz esse tipo de comportamento. São assuntos que a gente vai discutir aqui e agora. Vamos para o próximo. Como que eu cheguei à conclusão de que não existe cachorro teimoso? É o que eu estava comentando, né? Por que que, de fato, eu acredito que não existe cachorro teimoso ao pé da letra, né? Como a gente chama uma pessoa que repete, que insiste, né? Que fica naquilo dali até conseguir, num bom sentido ou até mesmo no mau sentido, né? A pessoa insiste até você desistir dela de vez. No caso do cão, a gente tem alguns pontos aqui importantes a serem considerados, que é o seguinte. Por exemplo, no caso da pessoa que fala que ela chama o cachorro e o cachorro não vem. Aí, se esse for o seu caso, pensa a seguinte situação. Quando que você chama o seu cão? Para quais momentos? Quais situações que você chama o seu cão? Se você chama o seu cachorro, por exemplo, para dar banho e ele não gosta, o que ele vai pensar? Poxa, quando ela me chama, ela me dá banho. Então, a próxima vez que ela fala meu nome, eu vou cair fora. Não vou dar bola para ela, não. Vou fugir. Ou até mesmo se você viu que o seu cachorro, por exemplo, destruiu o sofá da sua sala, quando você chegou em casa e você vai e, totó, eu já falei que você não pode fazer isso, totó, totó, e começa a falar o nome do seu cachorro dando bronca nele. Mais uma vez, você está insistindo no erro, ou seja, você está dizendo o nome dele associando com coisas negativas, coisas punitivas para ele. Então, quando você chamar o seu cão pelo nome para algo que, de repente, para você seja até bom, você acha que ele vai querer ir? Ou ele vai ficar pensando, poxa, será que eu vou tomar mais uma bronca? Ele já começa a associar o nome dele com algo ruim. E isso é péssimo para o seu comportamento, para o seu relacionamento com o seu cão. Então, a primeira atenção aqui, já a primeira dica que você já pode guardar para você é, nunca associe o nome do seu cachorro a coisas negativas. Se você vai dar banho do seu cachorro e ele não gosta, não chama ele pelo nome. Simplesmente pegue ele e leve até o banheiro, ou até onde você costuma dar o banho nele e dê o banho. Não fale, não chame ele pelo nome para dar o banho. A gente que acha o máximo, né? Ah, é hora do banho, o cachorro se esquiva, se mija às vezes e a pessoa acha o máximo do que está acontecendo. Mas, né, pense nessa situação. Então, o primeiro ponto aqui, não use o nome do seu cão como nas situações negativas de algo que o seu cachorro não gosta. Não chame o seu cão para dar uma bronca, não chame o seu cão para tomar um banho ou para fazer qualquer coisa que ele não goste. Sempre, ao chamar o seu cão, que seja algo muito positivo para ele. Algo que ele queira fazer muito, passear, receber um carinho, um agrado, um petisco. Então, quando você chamar o seu cão numa próxima situação, ele vai querer vir porque ele sabe que tem coisa boa ali. Beleza? Esse é um ponto de que é importante a gente considerar aqui. Mas, por que eu considero que não existe cachorro teimoso? Eu considero muito mais que existe uma falha de comunicação de nós, de você, no caso, para o seu cão. Quando você não entende o que ele está querendo dizer com determinados comportamentos, e até mesmo por que ele faz aqueles comportamentos, você começa a achar que o seu cachorro é teimoso e onde, na verdade, você é que não está entendendo o que ele está querendo dizer com aquele comportamento. Se, por exemplo, você não sai para passear com o seu cachorro e ele insiste em destruir o pé da mesa, você vai e fala com ele que ele é teimoso, que você já deu bronca, que você já brigou, que você já fez isso ou aquilo e ele continua roendo o pé da mesa. Será que se você entendesse que essa ruída de pé da mesa é um excesso de ansiedade, é um animal estressado, será que se você entendesse isso e tirasse esses problemas aí dele, ele pararia de roer essa mesa? Ou ele realmente seria teimoso e estaria roendo ali porque ele é teimoso e eu vou roer porque eu quero? E aí? Fica aí com esse pensamento na sua cabeça, porque quando você resolve esses problemas de comportamento, quando você entende por que ele toma aquelas atitudes, por que o seu cão age daquela maneira, você começa a entender que de fato não é o seu cão que é teimoso, é você que não entendeu o que ele quer dizer e como, principalmente, e como você faz para melhorar a qualidade de vida do seu animal para que ele deixe de ser de fato teimoso, certo? Então é o seguinte, quais são os comportamentos do seu cão que te fazem pensar que ele é teimoso? Pensa aí, dá uma refletida. Por exemplo, como esse T aqui, ele roia o pé da mesa todo dia, ele vai lá, você pega ele roendo e você dá uma bronca nele. Ou até mesmo, ele vai e insiste em fazer o xixi sempre no canto do pé do sofá da sala, ou em cima do tapete da sala. Ele é teimoso por estar fazendo ali? É isso mesmo? Será que esse é um comportamento que a gente pode chamar de cão teimoso? Por mais que você já tenha achado que tenha ensinado, ou achado que tenha brigado com ele todas as vezes, ele vai e faz de novo? Então, esse é o ponto-chave aqui dessa nossa conversa. O cachorro é teimoso ou é você que não entende o que ele está querendo dizer com aquele comportamento e até mesmo como você vai suprir isso daí? Então, pensa nos comportamentos que você acha que o seu cachorro é teimoso e escreve aqui nos comentários que eu vou ver cada um deles para ver se faz sentido isso que eu estou falando aqui e o que você vai falar também, tá? Agora, por que é importante você saber que o seu cachorro não é teimoso? Isso é um ponto muito importante, tá? Quando você entende que o seu cão não é teimoso e que ele tem aqueles comportamentos, aquela repetição de determinados comportamentos, isso faz toda a diferença. Por quê? Quando você acha que ele é teimoso, primeiro, você começa a achar que ele é burro, né? Porque ele insiste naquilo ali. Segundo, você começa a não ter mais aquela sensação de prazer com o seu animal, de poder desfrutar de uma companhia agradável e tal, porque você já acha que ele é teimoso, que ele é burro. Terceiro, quando você acha que o seu cachorro é teimoso, você começa a brigar mais com ele. Você começa a perder a paciência com ele mais rápido. Isso não faz bem nem para você nem para ele. Então, três pontos aqui que é importante você saber que o seu cachorro não é teimoso. E que sim, é, mais uma vez, uma falha de comunicação e, principalmente, uma falha sua em suprir o que o seu animal está precisando. E, de certa forma, dizendo para você, com esses comportamentos, que ele necessita de ajuda. Ele necessita de algo para poder extravasar aquela vontade que ele está ali de fazer um xixi errado, destruir um pé de mesa e tal. Você precisa entender muito bem disso, tá? Então, é muito importante você entender que o seu cachorro não é teimoso para que você não tenha, não trate ele mal, não chame ele de burro e não fique brigando com ele à toa, ok? Agora, se esse era o seu ponto de vista, quais são, então, as desvantagens para o seu cachorro quando você considera que ele é teimoso? Imagina lá o pobre do cão, vamos dizer assim, que está ali, como quem não quer nada, roendo um pé da mesa. E você vai e briga com ele. Ele vai e sai dali porque tomou aquela bronca, né? Ele não gostou, fica chateado. Depois você sai, vai fazer outra coisa, ele vê que não tem ninguém e, bum! Vai e roendo aquele pé da mesa de novo. Aí você volta para a sala, está lá e roendo o pé da mesa, você briga com ele de novo, ele sai e no dia seguinte ele faz a mesma coisa. Para ele, o que esse animal vai estar aprendendo com esse comportamento? Ele está ali tentando se desestressar, tentando fazer algo que distraia ele, que ele acha prazeroso. Às vezes, mais chegar algo para o cachorro é algo prazeroso, é algo que desestressa, que diminui a ansiedade dele. Só que ele não tem um brinquedo que ele gosta, ele não tem você brincando com ele. E ele tem uma cadeira, que cada vez que ele morde, faz um barulhinho, que solta um pedacinho, coisas que são atrativas pra ele. Então, perceba que roer a cadeira pro cão, nesse caso, é muito interessante. Já que ele não tem nada a mais que ele possa roer, ou que possa destruir, não tem nenhum brinquedo específico pra isso, pra ele. Os brinquedos que tem, de repente, ele não se interessa mais, você continua achando que ele é burro, que ele é teimoso, que ele não pega aqueles brinquedos. Ao invés de oferecer um brinquedo novo, tentar uma nova alternativa, interagir com o seu cão, estimulando ele a brincar com aquele brinquedo. E, principalmente, trazer novos brinquedos pra ele, pra ver qual que, de fato, ele gosta e vai se interessar. Se você fizer isso, você vai perceber que ele vai começar a direcionar. Quando você dá atenção e reforça aquele comportamento de morder o brinquedo, e não reforça o comportamento de morder a cadeira, você faz com que ele tende a repetir aquele comportamento. Que ele é reforçado, que você elogia, que você dá um petisco no final. E, até mesmo, dependendo do brinquedo que você oferecer pra ele, o próprio brinquedo já é auto-recompensador. Ou seja, ele morde aquele brinquedo e ele sente um gostinho, porque libera uma ração pastosa que tá lá dentro, ou até mesmo deixa cair um pedaço de petisco no chão. Então, ele brincando, mordendo com aquilo ali, ele vai sendo recompensado. Você acha que, realmente, ele vai querer voltar a morder aquela cadeira lá? Ou ele vai querer ficar aí nesse brinquedo que é interativo, que solta um petisco, que tem um cheiro gostoso, que é macio de morder? Se coloca na situação dele. Você iria preferir o quê? Então, faz muito mais sentido pro como querer morder algo que ele gosta, que você elogia quando ele tá mordendo, do que aquele outro lá que você não elogia, e que não é tão bom assim, né? E que, você fazendo errado, você ainda briga com o seu cão no momento que ele tá ali tentando extravasar, ou tentando até mesmo diminuir um pouco do estresse e da ansiedade dele. Ok? Então, outra desvantagem pro seu cão quando você considera ele teimoso, é que você vai deixar de brincar com ele, você vai dar mais bronca pra ele, e quanto mais isso se repete, mais o seu cachorro acumula essa ansiedade e esse estresse, porque naquele momento ele estava extravasando. Ele tava liberando aquele estresse, aquela ansiedade ali na forma de mordida, de machigar o pé da cadeira. Então, quanto mais você pune ele por ele estar fazendo algo que pra ele é bom, mais ele acumula aquilo e mais ele vai ficando doente mesmo, mentalmente. Ele vai ficando estressado, por mais que você não entenda isso, talvez, mas isso é ruim pro seu cão. Então, a primeira coisa que a gente já pode fazer, que eu já disse, é experimentar novos brinquedos, oferecer novos brinquedos, incentivar o seu cão a brincar com esses novos brinquedos, e se possível, um brinquedo interativo que tenha essa liberação de petisco, de guloseimas, algo que seja bom, que seja saudável pro cão, não é só petisco de, vou dizer, comparando com pessoas, não é só bala que você vai dar pro seu cão, tá? Óbvio, não dê bala pro cão, mas eu só tô fazendo uma comparação. Então, não é pra dar petiscos engordativos, é pra botar, se você comprar um petisco que seja engordativo, você não vai dar o pacote inteiro ali dentro, não vai botar o pacote inteiro ali. Você vai pegar um, vai picar ali em vários pedacinhos, mistura com pasta de amendoim integral, mais uma dica aqui pra você fazer ali, pega a ração, bota também no meio, faz uma gororoba ali com pasta de amendoim, ração umedecida, petisco, enfim, tudo de bom pra ele, e você ainda pode congelar, que isso vai durar um tempo bem maior, e ele vai ficar ali meia hora só naquele pedaço ali de brinquedo interativo, onde ele vai ficar ali tentando aproveitar o máximo dele, né? Então, essa dica já vale ouro pra você, ok? Então, cuidado com o seu cachorro pra você não piorar ainda mais o comportamento dele. Como entender o comportamento do seu cachorro quando você acha que ele está teimando, né? Ou seja, você tem que aprender a identificar por que ele faz aquele comportamento. Que eu já disse aqui um, no caso ele roeu o pé da mesa, ele está demonstrando que ele está ansioso, que ele pode até estar estressado, que ele não tem nada pra fazer, que ele não tem um outro brinquedo melhor pra roer, que você não está brincando, não está dando atenção pra ele o suficiente, que ele não está gastando a energia física e mental dele o suficiente, que ele não está socializando. Então, ponto-chave aqui é você entender que esses comportamentos, que talvez você entenda que ele está sendo teimoso, são justamente porque você, provavelmente, não está suprindo todas as necessidades que o seu cão precisa quando o assunto é gasto de energia física e mental, principalmente essas duas, e também, um outro ponto muito importante, a interação social do seu cão com outros cães, outras pessoas e outros animais. E isso ele não vai conseguir fazer dentro de casa, ou pelo menos não de uma forma adequada. Você pode até chamar um amigo pra dentro de casa, que tem outro cão pra levar pra dentro de casa que ele se conheça de preferência, e que esteja também vacinado de preferência, mas quando você sai pra rua pra fazer um passeio, pra dar uma volta, você gasta energia, você faz atividade mental no seu cão, porque na rua ele vai cheirar de tudo, né? Então, essa parte olfativa do seu cão, que é o sentido mais aguçado dele, é onde ele trabalha muito ali, porque ele vai identificar uma fêmea no cio, ele vai identificar um outro macho que passou ali e que marcou ali a presença dele lá, fazendo aquele xixizinho no pós, vai querer fazer o dele também, se ele for um macho, ou até mesmo a fêmea, que a fêmea também faz marcações, mas enfim. Então, quando você dá essa possibilidade pro seu cão, você aí diminui uma série de problemas comportamentais, incluindo essa teimosia que você cisma de acreditar que o seu cão é teimoso, tá? Então, é importante você entender o comportamento que o seu cão tá tendo e por que ele tá tendo aquele comportamento. Deu o exemplo de roer ao pé da mesa, né? Que pode estar relacionado com estresse, com ansiedade, e principalmente também pela falta de interação sua e pela falta de ter outros objetos que ele possa roer e que ele seja recompensado ao estar roendo esse outro objeto, certo? Então, fica atento a isso. E se tiver outros comportamentos que você acha que ele esteja sendo teimoso, escreve aqui nos comentários que eu vou ver e dependendo do que tiver aqui, eu faço até um outro vídeo sobre esse tema, beleza? Como ajudar o seu cachorro a ser menos teimoso aos seus olhos? Então, já você tem alguns exemplos aqui, vou falar novamente. Quando você quer ajudar o seu cão, entenda que naquele momento que você acha que ele está sendo teimoso, roer ao pé da mesa, é porque ele tá estressado e tá ansioso e várias possibilidades de outros problemas também, tá? Então, como você pode ajudar ele? Primeiro, oferecendo brinquedos novos, brincando com ele, incentivando ele a morder aquele brinquedo específico. Como que você incentiva a morder? Recheando ele com alguma coisa gostosa, uma ração pastosa. Às vezes até, você pode pegar um molho de carne e lambuzar o brinquedo, se não for um brinquedo específico, mas você lambuzando o brinquedo, um ossinho daquele de nylon, ele vai ficar com aquele cheiro daquela carne ali, vai ficar lambendo ali, vai tender a querer morder e brincar mais com aquele ossinho de nylon, que agora está com cheirinho de carne também, com aquele molho de carne. Então, faça isso, que você estimula ele a brincar e a morder o que é certo. Sair pra passear com o seu cão também é outra coisa fundamental para que ele tenha essa atividade de enriquecimento da mente, onde ele vai poder exercitar, cheirar, passear, conhecer outros animais, interagir com outras pessoas. Então, isso é muito importante pra ele, vai diminuir a ansiedade dele, vai diminuir o estresse dele. Quando ele volta pra casa, a tendência até é que ele durma, que ele beba uma água e durma, porque ele vai estar cansado, ele vai estar livre de estresse. Então, isso é bom pra ele, é bom pra você, que você vai junto, você caminha, você se levanta, sai da cadeira, faz uma atividade também. Você conhece outras pessoas, então eu sempre digo que passear com o cão é bom pros dois. Então, é muito importante você ajudar o seu cão. Se você acha que ele é teimoso, provavelmente o seu cão tem um problema de comportamento, sim. E não é essa teimosia, é um problema de ansiedade, às vezes você fica muito tempo longe, você não fica em casa, então o animal fica ansioso, fica sem ter o que fazer, ele vai acabar com a casa inteira, se você deixar, se você não der novas opções pra ele. E se você não tem como passear, contrata alguém, faz isso pro seu cão, ele vai ficar melhor, vai ter uma qualidade de vida melhor. E, obviamente, ou melhor, consequentemente, a sua casa também vai ficar melhor, porque ele vai deixar de destruir as coisas. Ele vai deixar de ser ansioso, ele vai deixar de fazer xixi na sala, tá? Então, pensa nele nos dois sentidos. Pensa na qualidade de vida que você vai disponibilizar pra ele, mas pensa também na sua qualidade de vida. Porque quando o seu cão melhora a qualidade de vida, a sua vida também melhora. Você não vai ficar mais brigando com o seu cão, né? Você não vai ficar mais estressado, porque se você chega em casa e tem um xixi no meio da sala, um cocô, e você pisa em cima, pior ainda. Então, pensa nisso, tá? Pensa nisso com carinho. Supre essas necessidades que o seu cão tá dizendo pra você desesperadamente que ele tá estressado e ansioso, no mínimo. Beleza? Vamos lá. Agora eu quero te dizer o seguinte. Se você pensava que a culpa não era sua, né, de pensar que o seu cachorro era teimoso, mas se você continuar pensando assim a partir de agora, meu amigo, depois de tudo que eu falei aqui, quem é teimoso é você. Certo? Então, recapitulando, você precisa gastar mais a energia do seu cão, podendo, por exemplo, incentivá-lo a brincar com outros brinquedos, trazer brinquedos novos. Você pode fazer brinquedos na sua casa. Você pode pegar uma garrafa pet, por exemplo, fazer alguns furos nela, colocar a ração lá dentro à medida que o animal brinca. Além daquele barulho, né, que faz aquele creque, 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 além desse barulho também vai liberando um pouco da ração ou um petisco que você coloque lá dentro, também faça isso. Incentive o seu cachorro a morder o que você quer que ele morda, a roer o que você quer que ele roa, principalmente pensando no bem-estar dele e não somente no tipo dele parar de destruir a sua casa inteira. Eu sei que, no fundo, você quer o bem-estar do seu animal, mas também você quer a sua casa inteira. Você não quer que ela seja destruída. Mas a partir do momento que você entende que o seu animal destrói a sua casa porque ele não tá bem, porque ele tá com estresse, porque ele tá ansioso, porque ele não tem o que fazer, você bota a culpa em quem agora? É no cão ou é em você? Então, essa é uma reflexão aqui que eu tô fazendo pra que a gente entenda que quanto mais a gente conhece sobre comportamento canino, a gente entende que eles precisam de ter as suas necessidades supridas. Ou seja, atividade física, atividade mental, atividade social e também incluindo aí atividade alimentar, uma rotina alimentar adequada. É um outro tema importante que a gente vai falar mais pra frente. Mas quando você suple esses três pilares, atividade física, mental e social, olha, posso te falar que a grande maioria dos problemas que, de repente, o seu cachorro está apresentando hoje e muitos que você nem percebe, mas que ele já tem, podem ser solucionados apenas com essa nova rotina, vamos dizer assim, de trabalho com o seu cão, de atenção com o seu cão e de exercício com o seu cão. Incluindo aí, sabe o quê? Adestramento. Você pode sim fazer pequenos truques ou pequenos comandos, os comandos básicos como um senta, deita, pega, fica. Esses quatro comandos você consegue ensinar muito fácil pro seu cão e ele vai estar trabalhando aqui, a mente. E logo, o seu cachorro vai ficar um cão mais obediente, vai te atender quando você chama. Afinal de contas, agora você já entendeu, você não pode chamar o seu cão pra dar bronca nele. Você tem que chamar ele associando sempre com coisas positivas. Então, quando você acha que o seu cão é temoso porque ele não vem, entenda que o errado é você, não ele. Segundo, se ele tá fazendo algo errado e você briga, você está acumulando aquela tensão nele porque ele não conseguiu eliminar aquela forma de destruição, por exemplo, de um objeto. Então, pense que quanto mais você briga, mais o seu cachorro fica estressado, ansioso e ele vai descontar isso de alguma outra maneira. Seja, fazendo um xixi, às vezes até escondido, atrás do sofá, atrás da cortina, num lugar que você não veja ele porque ele não quer mais que você briga com ele. Então, se você briga com ele quando ele faz um xixi errado, você acha que ele vai fazer um xixi certo por causa da briga? Não, não. Ele vai se esconder pra fazer um xixi num lugar que você não veja. E aí, quando você menos espera, tem um xixi ali do lado do fogão, atrás do sofá, ou pior, um cocô, aí você tá na sala e vem aquele fedor, você, caramba, que cocô, onde é que tá esse cocô? Você vai procurar, você acha cocô, tá atrás do sofá. O cachorro conseguiu se enfiar ali ou atrás da cortina. Entende por que que você não pode ficar dando bronca no seu cachorro? É verdade. Quanto mais bronca você dá, mais ele acumula esse sentimento, essa angústia, melhor dizendo, mais ele acumula essa angústia e vai ter que liberar isso de outra forma. Podendo roer, fazendo xixi errado, latindo. Nossa, latindo então, nem se fala. Latindo é um outro problemão que tá muito relacionado também a excesso de energia acumulada, a falta de atividade física, atividade social, atividade mental. Então fica aqui o meu recado que se você assistiu esse vídeo até aqui e se você ainda acha, mesmo depois disso tudo, que o seu cachorro é teimoso, aí eu acho que quem é teimoso é você. Tá bom? Então eu espero que você não me leve a mal, pelo contrário, entenda que isso é um recado até humorístico, vamos dizer assim, mas que no final das contas esse papo todo aqui é importante você ter a consciência de que provavelmente, muito provavelmente, o seu cão não tá com uma qualidade de vida das melhores e você tem como resolver isso. Entendendo sobre o comportamento do seu cão, você pode ajudar ele em inúmeras formas, em inúmeras maneiras e não só ele, a você também. Tá certo? Então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o seu like e deixa um comentário aqui também pra eu saber. Tá bom? Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.